Boa noite a todos, guten Abend. Hoje damos segmento a mais um evento da Semana da Língua Alemã, este ano de 2021. É a Semana da Língua Alemã, que estamos comemorando do dia 12 ao dia 20 de junho deste ano. É uma iniciativa das embaixadas e dos consulados da Alemanha, Áustria, Suíça, Bélgica e Luxemburgo. E esses eventos, ao longo desta semana, têm o objetivo de despertar o interesse pela língua e pela cultura dos países que falam alemão. O evento de hoje foi organizado pelo CDA, pelo Centro de Estudos Europeus e Alemães, em parceria com o DAD, com a URGS, com o Consulado da Alemanha em Porto Alegre, com o Centro Cultural 25 de julho e com a Universidade de Erlangen-Nuremberg. Eu já gostaria de agradecer a todos os envolvidos. O professor Cléo Altenhofen, que estaria hoje fazendo a moderação, teve um imprevisto e não poderá estar presente aqui com a gente. Mas daremos, então, assim, segmento a essa apresentação. Bom, hoje a gente tem a apresentação e a discussão do documentário. Inicialmente, o Gabriel e a Ana vão fazer a apresentação e depois a gente vai apresentar o documentário e vamos ter a discussão. Então, vou apresentar o Gabriel Schmidt para vocês, que é licenciado em Letras Portuguesa e Alemão pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele pesquisa atualmente sobre a língua alemã e, principalmente, sobre as variedades da língua alemã falada no sul do Brasil. Participa como pesquisador do Projeto ALMA, o Projeto Atras Linguístico Contatual das Minorias Alemãs da Bacia do Prata, e tem a orientação do professor Cléo Altenhofen e do professor Harald Kuhn. E participa também da rede de pesquisa ALMA, coordenado também pelo professor Altenhofen. Ele participou do Projeto Inventário Linguístico do Hunsriquiano, como língua brasileira de migração, e atualmente é mestrando no IMLEX, que é o Master of Lexicography, e pesquisa as possibilidades de aproximação entre lexicografia e as línguas minoritárias do Brasil. Ana Carolina Wittemann é estudante de letras com ênfase em português e alemão na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é professora de português e de alemão também. Ela participou como pesquisadora do Projeto ALMA, igualmente, né, sob a orientação do professor Altenhofen e o professor Harald Kuhn. Participou também do Projeto Inventário Linguístico do Hunsriquiano como língua brasileira de migração, no qual este projeto contribui com a produção de materiais audiovisuais e publicação sobre as variedades do alemão falado no Brasil. Atualmente está no último semestre da graduação e suas pesquisas são voltadas para o ensino de línguas. Eu passo, então, a palavra para vocês, Gabriel e Ana. Boa noite a todos. Eu gostaria de saudar a presença do consul da Alemanha, que eu fiquei sabendo que... do consul da Alemanha Milan Ziemann, que eu fiquei sabendo que vai assistir à apresentação, e também a coordenadora administrativa do CDA, Cristiane, e a toda a equipe do CDA também, que está dando suporte hoje de noite. Eu também queria agradecer a todos que estão assistindo. Eu só queria conferir se está aparecendo a apresentação aqui na tela antes da gente começar. Sim, Ana, está aparecendo. Tudo certo. Beleza. Obrigada. Então, a gente vai fazer uma breve apresentação sobre o documentário Viver no Brasil, falando Hunsrikisch. O título da apresentação se complementa com a vivência da língua documentada. O documentário é um dos produtos do inventário do Hunsrikisch como Língua Brasileira de Imigração, conhecido também como Yubri. Foi um projeto que aconteceu entre 2016 e 2018, sobre coordenação da Rosângela Morello, do IPOL, e do professor Cléo Altenhofen, da URGS. Esse inventário começou, ou ele foi possibilitado, ou ele é consequência, melhor dizendo, do decreto 7.387, de 2010, que definiu o INDL, que deu as bases para o reconhecimento das diversas línguas que são faladas no Brasil. É um pouco complicado falar sobre o INDL nesse momento, porque o IFAN, com todo o desmanche que vem acontecendo do IFAN, é bem complicado falar sobre a atual situação do INDL, porque é simplesmente muito delicado falar sobre isso agora. É difícil falar sobre isso, porque não sei o que é o IFAN hoje, dia 18 de 6 de 2021. Mas, sobre o Yubri, é interessante dizer que a gente tinha principalmente três questionários linguísticos, e boa parte deles a gente filmou. E o que eram esses questionários? Eles são interessantes porque eles são a base do documentário, por isso que eu acho que vale a pena comentar sobre eles brevemente. Um dos questionários era o questionário da lista de Swedish, que foi feito por um pesquisador, sobrenome Swedish, onde ele escolheu cerca de 100 palavras a fim de comparar duas línguas. Então, nesse caso, a gente poderia comparar a variante de Hundekich que a gente entrevistava com o alemão standard. Além disso, a gente utilizou o questionário, um questionário de tradução de expressões livres, que foi a gente que desenvolveu pensando nas características do Hundekich. E o terceiro questionário era um questionário baseado no projeto Alma, um questionário de temas livres de conversa, ou semi-guiadas, onde os entrevistadores sentiam o momento e utilizavam perguntas específicas. O inventário aconteceu em 30 localidades, a gente foi a 30 diferentes localidades, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Espírito Santo, e por não ser possível visitar todas as localidades onde se fala Hundekich no Brasil pela extensão dessa língua e por não ser um lugar contínuo, a gente escolheu então 30 lugares de referência e a gente usou o conceito de comunidade de referência, ou seja, a gente entrevistava, a gente visitava um lugar e assim a gente sabia que aproximadamente aquela região se comportava daquela maneira. e a gente teve então três grupos, assim, de pesquisadores, que foi o maior grupo de pesquisa era o da URBIS, coordenado pelo professor Cléo, o segundo grupo foi o do Ipol, de Florianópolis, e também a gente contou com a participação de pesquisadores do Espírito Santo. É importante falar também que o documentário ele é um dos resultados do projeto UBRI, mas além disso, a gente também teve outras três publicações como resultado desse projeto. A primeira delas é o livro das cartas de imigrantes de Fernando Eman, o segundo é um livro que foi criado a partir dos textos que a gente recebeu no concurso literário, de poemas e contos em Hunstrix, e o último é um livro que resume todo o trabalho realizado no inventário. Esses livros, eles estão disponíveis no site do Projeto Alma, aqui a gente colocou o link, mas também se vocês pesquisarem, quem tiver interesse em pesquisar o Projeto Alma no Google, dá para achar facilmente esses e-books, que também são parte, são resultado do projeto, mas na apresentação de hoje a gente vai focar mais no documentário. A nossa participação no Projeto Iubre, ela foi mais focada no acervo audiovisual, então, nesses anos de projeto, nesses dois anos de projeto, a gente gravou 1.705 vídeos em três estados brasileiros, e isso deu um total de 50 horas de gravação. então, os 37 minutos do documentário que a gente teve como resultado final, eles são uma pequena parcela de tudo que a gente coletou, então, a gente teve o trabalho de escolher, a partir de todas as entrevistas feitas no projeto, os momentos que a gente considerou que eram significativos e representativos da linha, mas além disso, ainda tem muitas outras horas de gravação que vão ser usados em futuras pesquisas, enfim, e foram entrevistadas 261 pessoas que não aparecem todas no documentário, não tinha como colocar todo mundo, então, a gente fez uma seleção de todos os dados coletados. Sobre o documentário, ele foi lançado em 2018, então, ele já está disponível no YouTube, mas hoje a gente vai fazer, então, essa apresentação, esse novo lançamento, digamos assim, ele foi dirigido por nós, por mim, pelo Gabriel, e foi montado e editado pela Alice Soares. A gente teve um trabalho, então, de assistir todas as gravações, não todas, porque era muita gravação, muitas horas, mas de assistir as entrevistas, os vídeos feitos nas saídas de campo pelas equipes mencionadas pelo Gabriel, e a partir dessas entrevistas, então, foi feita a escolha, a montagem do roteiro para formar esse documentário. Também queria ressaltar que, embora a gente tenha o coach como direção, o documentário foi realizado por toda a equipe, então, aqui a gente colocou o nome das pessoas que participaram como entrevistadores, porque seria impossível ter esse documentário sem as entrevistas que foram à base dele. essa equipe foi formada tanto pelos professores, professor Cléo, pela Rosângela, também por estudantes de alemão, estudantes de letras, e também por pessoas que nos recebiam nas comunidades e nos levavam para encontrar pessoas que falavam e falam Rússer, e que possibilitaram todos esses vídeos. Um dos fatores que, assim, a gente já apresentou o documentário em alguns lugares e um dos fatores que a gente nunca falou sobre é a questão das legendas do documentário, que, vou explicar esse slide rapidamente, aqui em cima onde diz legendagem, são as quatro pessoas que, de fato, trabalharam nos arquivos da legenda, nessa parte mais bruta do processo. Ali onde diz transliterações, eu, a Jussária Ana, isso quer dizer que a gente ouviu as entrevistas e a gente escreveu elas em Hunsriks. Então, essas três pessoas fizeram as legendas em Hunsriks. E embaixo, onde a gente vê ali português, alemão, pomerano, sapato de pau, italiano, francês, espanhol e inglês, é o total de todas as legendas. Então, são essas oito mais o Hunsriks. Então, esse documentário tem legendas em nove línguas, sendo três delas línguas não oficiais, o Hunsriksiano, o pomerano e o sapato de pau, também conhecido como vestifaliana. E isso é um aspecto bem interessante. Quem um dia for procurar o documentário no YouTube não vai conseguir, infelizmente, encontrar a legenda em pomerano e em vestifaliano por uma questão do YouTube que não tem como adicionar uma língua que não seja uma das padrões que eles oferecem. Então, infelizmente, o que para mim são as legendas mais interessantes só são encontradas no DVD mesmo, no DVD físico, como esse aqui, que tem mil cópias disponíveis por aí. Esse é um aspecto que eu acho muito interessante e a gente nunca tinha comentado essa questão do plurilinguismo dentro do documentário. Mas as outras línguas elas são encontradas no YouTube. Inclusive, o Hunsriks e o alemão tem que dar uma olhada porque tem um alemão o alemão é o Hunsriks e o alemão da Alemanha é o alemão standard. Foi o jeito que a gente encontrou de fazer isso. E sobre o documentário mesmo, assim, a gente, bom, um aspecto importante de falar sobre o documentário é que a gente não escreveu o roteiro antes de fazer as gravações. Isso é importante para o resultado final do produto que saiu para o documentário em si. A gente escolheu as cenas baseadas em alguns temas que a gente achava que eram importantes para apresentar o documentário vocês vão perceber daqui a pouco que a primeira parte do documentário é sobre as denominações da língua como as próprias pessoas que falam a língua chamam a língua isso é uma questão bem interessante e que não existe uma resposta definitiva para dizer qual o nome dessa língua a gente chama de Hunsriks tem outras pessoas que chamam de enfim aí a gente começa toda a caravana de nomes que acompanha essa discussão e alguns contextos de uso da língua alguns contextos religiosos na escola e alguns outros locais por fim a gente trouxe alguns contatos com outras variedades do alemão isso aparece implicitamente dependendo da legenda que se usa isso fica mais claro é uma questão a gente não pode entrar em detalhes com tudo mas essa questão da tradução é realmente muito interessante dá para escrever várias teses de doutorado só com essa questão da tradução se alguém tiver uma pergunta para fazer para a gente comentar sobre isso depois eu ia adorar e por fim algumas perspectivas futuras sobre a língua do ponto de vista dos falantes dos entrevistados como eles o que eles enxergam por futuro da língua o que eles vêm de perspectiva e com base nisso com base nesses quatro grandes temas a gente escreveu o roteiro do documentário o que às vezes não fica tão claro para quem assiste talvez a primeira vez por isso acho interessante essa oportunidade de falar um pouco antes disso antes de assistir o documentário eu acho que a gente fez rapidamente esse panorama geral mas depois de assistir então a gente pode voltar a discutir esses temas que foram trazidos pelos próprios falantes durante as entrevistas e que por isso eles têm esse destaque no documentário então muito obrigada a todos vamos assistir o documentário e depois a gente volta para discutir mais e aí estamos agora colocando o documentário só um minutinho e aí 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 E aí